Olá pessoal, me chamo Evandro Venturini, sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho na empresa Dracar Solos e hoje estamos aqui a convite da 300 para falar de distribuição de sólidos. A qualidade da distribuição é muito importante e essa qualidade passa por uma boa faixa de aplicação. Muitas vezes você faz uma faixa de aplicação que não consegue colocar adubo de forma equilibrada em todos os metros da lavoura, você vai causar alguns desequilíbrios, ora por mais adubação do que era programado e ora por menos. Vamos usar o exemplo da ureia que é bem visível, onde você tem uma quantidade maior de produto, você vai ter um desenvolvimento maior das plantas e onde você tem uma quantidade menor, um desenvolvimento menor. Essa variação de desenvolvimento vai acarretar um prejuízo em produtividade muito grande, ora por excesso de vigor das plantas, que elas podem acamar, são portas de entrada para pragas e doença e na área que tem menos volume você não vai conseguir que a planta desempenhe todo o potencial produtivo dela. Então o objetivo da adubação que seria equilibrar a lavoura e o nosso processo de trabalho, muitas vezes hoje o produtor adquire mapas de taxa variável e esses mapas vão buscar o equilíbrio e nós errarmos na faixa, você acaba comprometendo todo um processo por uma ação simples no campo que é fazer uma boa distribuição desse produto. Seja ele a ureia, seja ele um potássio, enfim, ou o próprio corretivo como um calcário. A partir de agora então nós vamos de volta para o galpão para fazer um comentário sobre alguns aspectos da máquina e fazer a calibração em si. Voltando para a sede então, a gente vai falar de algumas características da máquina, da questão das adubações e da regulagem da máquina. Então aqui nós estamos com a nossa máquina, que é o nosso modelo de trabalho hoje, que a gente vai explicar alguns detalhes técnicos dela. Mas antes de nós falarmos da máquina, a gente tem que falar alguma coisa sobre a questão da adubação. Que tipo de adubação você está utilizando, que tipo de produto que nós vamos fazer o uso na nossa lavoura. A gente tem hoje no mercado vários tipos de granulometrias e alguns produtos com mais de um elemento junto. Quando a gente vai trabalhar com uma taxa de adubação via máquinas de distribuição a lanço, a gente tem que evitar o uso de mais de um produto no mesmo tanque. Porque, por exemplo, vamos pensar uma ureia cloretada, que é algo que a gente tem, às vezes, o costume de trabalhar numa lavoura de inverno, para aproveitar a mesma operação e trabalhar com dois produtos. Aí você vai trabalhar com um cloreto, que tem um peso específico de 1.100 kg por metro cúbico, e uma ureia, que tem um peso específico de 780 a 800 kg por metro cúbico. Então você não vai conseguir abrir faixa com um produto nesse sentido. Então, pessoal, se, por eventualidade, a gente não conseguir e tiver que fazer dois produtos no mesmo tanque, a gente tem que optar, vamos pensar num 2-23-23, que é um adubo usual de inverno, a gente tem que pensar em fazer a faixa de aplicação para o produto de menor densidade e fazer com que se fique bem melhor distribuído em função disso. Mesmo que a faixa seja um pouco menor do que a gente gostaria de fazer. Ok? Quando você pega alguns produtos que têm a granulometria muito diferente em relação ao maior grão e ao menor grão, também você vai ter uma dificuldade de fazer uma faixa de calibração. Até aqui na máquina a gente consegue fazer um peso certinho para fazer a distribuição. Só que quando a gente chega lá no campo, a gente não vai conseguir abrir a faixa de acordo com o que a gente quer. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande na escolha do produto, na qualidade da granulometria desses produtos e na nossa utilização de um produto por vez para evitar qualquer complicação de fazer faixa na lavoura. Agora a gente vai falar um pouco mais de detalhes da máquina, antes de começar realmente a calibração. Como a gente pode ver, a gente tem a saída da máquina aqui, a gente tem os pratos que vai cair o produto para fazer a distribuição e a gente tem as passas que vão fazer esta distribuição. Essas passas têm uma regulagem, a gente vai utilizar, de acordo com o manual a gente começa e depois a gente vai para a calibração fina na lavoura. Uma coisa muito importante que tem que ser avaliado é que se esses pratos estão firmes dentro da nossa máquina aqui, se a borboleta está bem apertada, se a caixinha dos rolamentos está bem apertada, esse lado aqui a gente confere está bem. Quando a gente passar para esse lado aqui, a gente vai ver que tem uma folga. Eu vou trabalhar na borboleta aqui, não consegui tirar a folga. A gente vai pegar uma chave e vai continuar apertando até você tirar toda essa folga aqui e ficar com o nosso prato firme. Por que a gente precisa fazer isso? Porque se nós deixarmos esse prato com uma oscilação, vai estragar o equipamento, uma das coisas, financeiro, então é um problema e não vai fazer uma distribuição uniforme para o lado do prato mais solto aqui. Coisas importantes da máquina que a gente tem que ressaltar. Nós temos aqui, para esse tipo de equipamento, nós temos duas caixas. Uma caixa interna com uma regulagem que a gente vai utilizar para menores volumes de produto e uma caixa externa para maiores volumes. A caixa interna a gente vai fazer adubo, ureia, um sulfato, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente vai para a caixa de mais alto volume, para pensar em corretivos como o calcário. Então, essa caixa é importante pensar. Outra coisa importante que a gente tem que olhar na máquina é a questão de como está a bica. Algumas máquinas têm, outras não têm. Aqui nós temos duas regulagens na máquina. A posição 1, até 150 quilos. E a posição 2, acima de 150 quilos. Então, isso também é importante para nós conseguir fazer o volume e fazer a distribuição da máquina. Outra coisa bem importante na máquina, a gente tem que ressaltar sempre. Trabalhar com uma quantidade de rotação adequada. Tanto a questão da rotação do trator, como a rotação dos pratos. A gente faz uma calibração para uma rotação de 540, 780, de acordo com a máquina. Se essa rotação não estiver certa, por melhor que eu faça a calibração aqui dentro do galpão, aqui na sede, eu não vou conseguir que essa máquina faça a minha aplicação lá no campo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso seja bem feitinho. A rotação do trator correta, a rotação do cardã correta, para que os pratos consigam executar a distribuição de forma adequada. Outra coisa importante que a gente tem que salientar dentro do processo é a abertura da comporta. A gente tem uma régua de abertura, que ela vai ter uma numeração. Quando a gente vai trabalhar com o cloreto, como é o caso que a gente vai fazer hoje, a gente vai abrir 10, 15, conforme a calibração que a gente fizer. E quando a gente vai trabalhar com o calcário, você vai abrir em 30, 40 essa comporta, porque o volume é muito maior. Então, isso é algo importante para a gente salientar. Outra coisa importante, nesse equipamento, nós temos umas correntes aqui. Quando a gente for fazer calcário, essa corrente tem que ficar solta para ajudar no processo. Quando a gente vai fazer granulado, a gente deixa essa corrente presa. Outra coisa fundamental no processo é como a gente espicha a correia de aplicação, de condição do produto. Ela tem em cada lado um parafuso de regulagem de aperto. Você tem que ter o cuidado de manter o mesmo aperto dos dois lados, para não atravessar a correia. Isso vai dar desgaste e também pode prejudicar a nossa calibração. Outra coisa importante para esse tipo de equipamento, ele tem sensores, que nos direcionam a velocidade do prato e nos dão a velocidade também da esteira. Esses sensores têm que estar limpos, têm que estar desobstruídos, para evitar que ele faça uma leitura errônea e que a máquina faça uma aplicação diferente do que a gente programou dentro do galpão. Outro fator importante a gente tem que falar, para esse tipo de equipamento aqui, e cada equipamento tem a sua característica, nós vamos ter duas, quatro ou até seis pás. Nesse caso, nós temos duas pás. Ou poderíamos ter quatro pás para colocar produtos granulados. Quando a gente for botar um calcário, por exemplo, o prato seria diferente, e teria, neste caso, seis pás para fazer a aplicação, para conseguir vencer e fazer a distribuição. Vocês podem observar que nós temos uma pá curta e uma pá mais longa. Qual é o objetivo dessas pás? Essas pás vão nortear a curta, a primeira sessão de distribuição, e a longa, a segunda sessão de distribuição. Cada equipamento vai ter uma régua ou uma furação para nós fazermos essa regulagem. Quanto mais eu abrir a pá, mais longe eu consigo jogar. Então, essas seriam as funções das nossas pás. Poder fazer a abertura da faixa, que depois nós vamos ver na lavoura de novo como é que a gente vai fazer a regulagem lá. Então, aqui o macete de como que a gente consegue organizar a faixa que vai passar embaixo da máquina e a faixa que vai ser na ponta do limite da nossa aplicação. Então, vamos falar um pouquinho da calibração de produto. Para essas máquinas mais modernas, nós temos um controlador, então a gente vai indicar no controlador um volume e a gente vai pegar nos baldes aqui atrás e pesa. A gente vai conferir o peso e jogar na máquina até o peso conferir com a nossa máquina na frente. Isso é tudo automático, as máquinas mais modernas nos dão essas facilidades. Quando a gente pegar máquinas mais antigas, que a gente não tem essa ferramenta, a gente vai precisar medir no campo 50 metros, medir o tempo que o trator vai andar, medir a faixa que a gente vai aplicar e fazer um cálculo de quanto o volume da duva a gente tem que pegar. Para este caso, aí a regulagem é feita ou na comporta, nessas máquinas maiores, ou a gente vai fazer na abertura quando as máquinas forem pendulares ou de distribuição fixada no trator diretamente. Então, são diferenças de máquinas. Essas máquinas mais modernas, às vezes a gente salienta que tem um custo mais alto, mas elas nos dão uma facilidade muito grande no processo de calibração. E algo muito importante dentro desse processo, que depois que a gente for para o campo e fizer a aplicação, essas máquinas modernas têm as rastrabilidades que nos mostram quanto que foi aplicado realmente o produto. Se foi feito certo, tudo que a gente fez aqui no campo. Ok? Agora a gente vai para o campo para fazer a calibração de faixa. Então, agora voltamos para o campo para fazer realmente a calibração de faixa. Uma coisa muito importante que temos que levar em consideração é o fator ambiental. Quando a gente tem um dia com muito vento, por exemplo, você compromete a qualidade de distribuição, que eu não vou conseguir abrir faixa em função do vento. Vou pegar o exemplo do calcário, o calcário muito seco. Num dia com vento, você não consegue fazer com que a máquina jogue para o lado do vento o calcário. Um calcário mais úmido você até conseguiria. Mas aí, assim, você tem uma carga seca, uma úmida, pode gerar um erro muito grande que vai comprometer o processo e te trazer um custo bem grande na lavoura para frente. Uma coisa muito importante também na questão de calibração, para fazer uma boa faixa, é você verificar o volume de aplicação com a velocidade de aplicação da máquina. Nós temos uma capacidade de distribuição nos pratos de aplicação, que quando for ultrapassada, em função de uma velocidade mais alta, vai acontecer de derramar produto nos pratos. E quando isso derrama, vai concentrar produto no centro e daqui a pouco você não vai conseguir completar a faixa, ter um bom transpasse, que vai causar um desequilíbrio na lavoura, que é difícil de corrigir. Vamos passar para a máquina, então, agora, para a gente fazer efetivamente a calibração. Pontos importantes para nós salientar aqui no processo. Posição das pás, a gente já falou no galpão, que a pá pequena vai fazer a primeira parte da faixa e a pá grande vai fazer a segunda parte. Você vem com uma pré-calibração do manual, você coloca as pás, a partir dali nós vamos fazer uma passada na lavoura. O que a gente precisa para calibrar na lavoura a faixa? A gente precisa das bandejas, que é um conjunto de bandeja, que no caso são quatro, vai totalizar um metro quadrado. A gente precisa de uma trena para medir a faixa, o tamanho da faixa, até a próxima posição que nós já colocamos as bandejas lá. A gente vai fazer com 28 metros, então colocamos 14 metros. Temos que ter uma balança em precisão, porque vão ter algumas gramas aqui para pesar, e um recipiente para colocar esse adubo. Então a gente, com as pás ajustadas, com os equipamentos já colocados no campo, a gente vai fazer uma primeira passada agora, para fazer a verificação de volume que vai cair no solo. Então aqui pessoal, nós já passamos com o trator, agora a gente vai recolher o que caiu em cada bandeja. A gente já previamente está fazendo, e a partir daqui, nesse caso a gente está fazendo cloreto e potássio, nosso objetivo era um 200 quilos, então, como eu tenho quatro bandejas que representam um metro quadrado, eu preciso que caia 20 gramas aqui dentro do nosso copinho. Se eu tiver algum erro de peso aqui, vamos fazer o teste do peso aqui. Aqui o nosso peso passou um pouquinho, deu um pouquinho mais das 20 gramas que nós queríamos. Então o que acontece? A gente precisa fazer uma mudança de calibração. Vamos na máquina de novo aqui, para mostrar o que a gente pode fazer. Como caiu o produto para mais no meio, a gente vai precisar, no sentido do menor valor para o maior valor, neste caso, abrir mais a pá pequena, que é a responsável pelo meio, para jogar o produto mais longe e ajustar essa faixa. A gente vai repetir esse processo tantas vezes, quanto for necessário, para ajustar a parte central da nossa faixa de aplicação. Da mesma forma, no transpasse lá na ponta, a gente vem para a pá grande, tantas vezes quanto for necessário, depois de ajustar a pequena, para fechar os 20 gramas lá também. E aí a nossa calibração está pronta. O fator ambiental, se tiver um pouco de vento, no nosso caso aqui, 28 metros, se tiver um pouco mais de vento, a gente não vai conseguir chegar lá. Então a gente vai, no momento que eu não tenho mais recurso na pá, a gente vai encurtando a faixa para conseguir fazer uma aplicação bem equilibrada. Certo, pessoal? Chegando ao fim da nossa edição de distribuição de sólidos, salientamos a importância no processo de calibrações, para você ter uma boa eficiência na sua lavoura. Ressaltamos a parceria da Tristentos com a Dracar, para fazer diagnoses de solo, onde você pode ser mais eficiente com o uso dos seus insumos. Procure seu técnico da Tristentos para saber mais informações desse processo. Uma boa safra a todos, muito obrigado. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto